Dá uma olhadinha aí no resumo, olha o que aconteceu hoje aí, olha aí! Mi-chele-Aguiar! A partir do meio da música pra frente, você arrasou, parabéns! Quem tá vendo TV agora, deve tá achando que é o Barra Malho, né, cantando, porque ela tá linda, foi maravilhosa! Verônica La Belli! Escolha o tom certo pra música! Quatro esclareiras! Conquistou até o chato do Manieri, que hoje ele tá chato! Aline Tolliver! Eu só quero saber em qual rua minha vida vai nos tatuar Vendo que você é um bom produto e tem muita inteligência, merece uma oportunidade de voltar aqui! No 45 do segundo tempo, engole o choro, engole o choro que você ganhou a terceira estrela! A música é mais forte que a dupla, mas a dupla poderá vir ser tão forte quanto a música! A gente se prepara, se prepara, mas depende muito do conceito deles, então... Do conceito, do que eles imaginam, então... O que eles estão esperando das participantes! Flávia Ellen! E se você fecha o olho, a menina ainda dança! Dentro da menina, ela ainda dança! O todo ficou nota 8, e eu queria a nota 10! Nossa voz, eu sou professora de canto, e eu falo uma coisa pra você, é dom, garota, é dom! Ninguém consegue cantar do dia pra noite assim, não! Mai e Karen! Vai merecer a oportunidade de voltar aqui! Vocês deram a palinha ali também, que ganhou duas estrelas só na palinha, né? Ela não tá pronta ainda, aquela coisa! Falta preparação! Essa aqui merece a estrelinha que faltou! Eu esqueci de apertar, porque eu tava olhando pra uma estrela! A apresentação foi razoável, né? Você tá aprendendo! Foi aquela coisa assim, os jurados estavam muito afins... Meu Deus do céu! O que é isso aí? E aí Basta é o melhor! O que é?